Abertura 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 Trueno Genna Eh Diego, chuta Uh Capodo Abertura Abertura Vai, tem que ser! Vai! Vai! Polícia! Olha, vai! Aqui, cara! Vai! Vai! Pusiste! 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 Qu acabou? Uouu! Vai! Pusiste! Pusiste! Uouu?! Vamos! Ai! Estou aqui com isso Ah, rapaz! Temos que até cá Vamos! Vamos! É direita, direita Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?